São simplesmente cantigas Portanto cantar a vida com alegria Amar e saber lutar, cada um no seu lugar Pelo pão de cada dia Amar e saber lutar, cada um no seu lugar Pelo pão de cada dia E sinto em cada fato Agente do meu lugar Com palavras de entender Enquanto o povo quiser Estarei de pé encantado Com palavras de entender Enquanto o povo quiser Estarei de pé encantado Somos da mesma equipagem Filhos da mesma família Estamos cá no passado E é tão curta este dia Para quê? E é tão curta este dia E é tão curta este dia É tão curta este dia Está bonito, está bonito. Está bonito, está bonito.